Olha, hoje, 20 de fevereiro, é o dia nacional do combate às drogas e ao alcoolismo. Em Sorocaba, programas ajudam pessoas que sofrem com a dependência a abandonar o vício. Vamos ver na reportagem. Ailton tem 42 anos. No passado, foi usuário de drogas por muitos anos. O vício trouxe prejuízos. Problemas familiares, problemas com o trabalho, problemas financeiros e a dificuldade mesmo para viver problemas de saúde também. Hoje, lembra de tudo com um olhar diferente, depois de abandonar o consumo de entorpecentes por meio de um projeto das Testemunhas de Jeová em Sorocaba. Me ofereceram o estudo bíblico. Comecei a estudar e aprender na Bíblia, né? Que a Bíblia, ela pode sim nos ajudar e mudar a vida das pessoas. Aprendi princípios e condutas que desagradam a Deus e condutas que agradam a Deus. Os integrantes fazem visitas de casa em casa em várias cidades e com isso encontram realidades diferentes. A partir daí, conseguem oferecer suporte para quem enfrenta o vício do alcoolismo e das drogas. São palestras bíblicas que são feitas aqui, todas com o fundamento de melhorar cada um de nós como servos de Deus. Então, aqui nós tratamos de assuntos relacionados à Bíblia, mas que nos ajudam no nosso dia a dia, nos tratos familiares, com os amigos, com a nossa sociedade em si. Em alguns casos, há necessidade de buscar realmente uma ajuda médica para tratamento. Então, nós nos colocamos também à disposição para indicar, né? Para levar as pessoas, para ajudá-las realmente. Luiz tem apenas 17 anos e já participa do trabalho para ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Ele acredita que a espiritualidade é uma forma de encontrar uma solução para as dependências. A religião é muito importante porque faz você se achegar cada vez mais a Deus. E com a ajuda de Deus, é mais fácil você se livrar desses vícios. O apoio para usuários de drogas e álcool também é oferecido na rede pública de saúde. É possível buscar ajuda nas unidades básicas de saúde e os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPES, oferecem atendimento nos municípios para diferentes áreas ligadas à saúde mental, como, por exemplo, o acolhimento para pessoas em situação de dependência química. Além disso, o Programa Municipal Humanização também auxilia no combate ao vício das drogas. A iniciativa busca encaminhar moradores em situação de rua, com dependência química, para o tratamento especializado em instituições para reabilitação ou para os CAPES e residências terapêuticas. O Dia Nacional do Combate ao Álcool e às Drogas, 20 de fevereiro, relembra os perigos do consumo excessivo de bebida alcoólica e entorpecentes. Para os testemunhas de Jeová, o projeto que ajuda a combater os vícios é um jeito de estender a mão para quem está disposto a buscar uma vida nova. Não desista. O caminho é muito difícil, mas com a ajuda de Deus e a ajuda de pessoas amorosas, você vai conseguir vencer esse vício. Você não está sozinho nessa luta. Então nós estamos aqui para oferecer ajuda também. Então nós estamos aqui.